E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o GobiMetel e a gente vai jogar aqui na servida do Hylen, que são os jogos aqui E hoje eu tô com o meu amigo Riku, falei Riku? Oi, Riku A gente tem aqui os Bad Wars, mas a gente também tem outro modo de jogo, tipo o Bad Wars que eu falei agora, os Cry Wars, o The Bridge, treino, hardcore games, duels, beauty battle Então galera, o Riku escolheu o The Bridge, né? Então bora The Bridge 1v1, bora lá escolher aqui o clássico E aí galera, entramos aqui no PVP Porque a gente decidiu vir aqui primeiro, né? Ó, só na arqueflete acaba com a vida dele, ó Olha só que minha arqueflete acabou Então vem na peixaria Vai pescador, viu? Ah, minha feitiira Toma, 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 você não consegue, pai Vem, 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 vem Cadê a minha fecha, acabaram? Toma, quer aí, mais uma, mais uma Então bora Ele quer apanhar de novo, galera, então bora Ó o campeão de futebol agora, ó Eu acho que ele, pra que ele Tchau Então eu dou o caso Daqui, ó Aí errei Hoje pegou Chupa Pegou não Ah não, não pegou não É porque tá com, você tá com uma flecha no seu braço Nossa, vem E vou Nossa, vem A próxima Eu tô muito longe A gente vai proporcionar o PVP Eu falei, pô Bom, galera, agora a gente vai entrar no debride lá que a gente queria, né? Vambora Então vou ter que pegar leve Eu nem sei hoje Eu nem sei Às vezes eu ganhei de ser Na cagada Às vezes Você ganhou umas duas até hoje Dois pontos, tá? Aí, você já tá indo pro lado errado Até, eu tô vendo aqui, ó Vou começar Eu vou começar fazendo um negócio que eu gosto aqui Que nunca dá certo Mas como é o recuo, não vai dar certo E aí, rapaz, eu já tô aqui nessa base Eu sei, eu vou dar um Eu vou dar um tempinho pra você Vou deixar você brincar Tá ligado? Deixa você dar uma brincada, né? Porque, tipo, criança tem que brincar também, tá ligado? É, então você pontuou, né? Você é verdade, bosta Agora você vai vir Minha peixeira, minha peixeira Ai, meu rico Ai, meu rico E aí, quando você vai fazer ponte, então isso daqui é moleza Pode vir, rico Vem na paz, vem na paz Ah, pedaço de bosta Ah, é Ih, vacilou Se você levasse ele, você entraria no buraco Ele ganhava, velho Você vacilou Aí, errei a flechada Aí, também errei aqui Vem, rico, vem, rico Eu só tenho uma bala Aí, se eu tomar Ai, caí Boa Ai, velho Tô fazendo buraco Tô fazendo buraco Esse retardado e tal Opa Rapaziada Marcando aquele ponte insano Pode vir, pai Comigo Você não pode Ai Deu uma Marcada aqui no hood, né? Olha o homem Olha o homem Homem Mamãe Eu sabia, cara Ih, otário Chupa Eu não sou você, não Ai, puta de bosta Hello Hello Vim, 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 vim Oi Bora, pai Você não consegue Ai, ai Tô brincando Agora, pai Ai Eu quero te comentar Oxi 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 Não tem de nada Tô falando Só para Eu já sei com ele Ah, toma esse combo Suu Suu Despeito, pai 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 Pode vir Bora 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 I na amizade Sem ver Na amizade Pai Quem chegar Quem chegar Pai Ai Você tá louco Ai 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 Então sai assim Né Ai Se se matar Não matar Né Já pega aqui Galera Faz aquela Pontezinha Estana Ai E cair Pera Pera Então Ah Vagabundo Ai 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 Seu caixa Também Vagabundo Vem Então Você só vai Por baixo É Obrigado Eu já tava Eu já tava Com a base Eu não sabia Ai Vocês iam tanto que o cara é ruim Vem É louco Ai 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 Machucou 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 Ai Vou deixar só esse espacinho Aqui Ai Desucidei Fiz bosta Tá Quer dizer que você tá se protegendo agora Pode ir Pode ir Pode ir Eu tô indo mesmo Ai Vem Vem Você ataca de picareta Vem Você é doente Picareta é bom Ai Você matou Para isso que você ia me jogar Ai Ai Cai Não Bolo Toma 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 Consegue Pai Ô Que pesura Você tá cheio de fechada No seu corpo Vai Oxi Gostou Receba Então galera Chegou a fim do vídeo Se vocês gostaram aí Deixa o joinha E se inscreve no canal Então Se você gostou Desses vídeos Comenta aí Se vocês querem mais E aí eu Sempre vou trazer mais aí Beleza Fala aí Rico Dá tchau aí Pra eles Falou Deixa o like Se inscreve no canal E passa lá no meu canal Que pode estar na descrição É Então vamos embora Falou